Olá gente, tudo bem? Primeiro de tudo, vocês vão precisar ser um testador beta do WhatsApp e baixar a última atualização no Play Store. Agora, depois de fazer isso, vamos abrir o WhatsApp, clicar nos três pontinhos aqui, depois em configurações, vamos até conta, privacidade, vamos até a última opção aqui, bloqueio por impressão digital, e vamos ativar. Vai pedir que a gente toque no sensor de impressão digital. Pronto, já está configurado, então da próxima vez que você for entrar no WhatsApp, ele já vai pedir. Você pode pedir para bloquear imediatamente, após um minuto, após 30 segundos, então vamos colocar imediatamente e sair. Agora, quando vai entrar no WhatsApp, ele pede para desbloquear com a senha. Espero que tenha gostado da dica, se gostaram, deixe seu joinha, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.